Bem-vindos ao Vale da Ufé, DJ Vó, tocando as más palas. Mãe, talvez foi delírio meu, encantado ao te ver dançar, de dry fit, ciclone, mexeu com o homem, momento em par. Essa noite vai ser linda, seu sorriso vai ser rotina, ainda sincero, meu desejo, dar um tempo, me dar um motivo pra mudar de vida. Posso fazer o que você quiser, posso roubar do céu o sol com as mãos, eu faço tudo pelo nosso amor, que amor, eu devo estar ficando louco, isso é um só delírio. Posso fazer o que você quiser, posso roubar do céu o sol com as mãos, eu faço tudo pelo nosso amor, Que amor, eu devo estar ficando louco, isso é um só delírio. Posso fazer o que você quiser, posso roubar do céu o sol com as mãos, eu faço tudo pelo nosso amor, que amor, eu devo estar ficando louco, isso é um só delírio. Posso fazer o que você quiser, posso roubar do céu o sol com as mãos, eu faço tudo pelo nosso amor, que amor, eu devo estar ficando louco, isso é um só delírio. Posso fazer o que você quiser, posso roubar do céu o sol com as mãos, eu faço tudo pelo nosso amor, que amor, eu devo estar ficando louco, isso é um só delírio. Posso fazer o que você quiser, posso ou hermos, eu faço tudo pelo nosso amor, que amor, eu devo estar ficando louco, isso é um só delírio.